Música Hello my friend! Como influenciar os outros sem ser chato? Ouça primeiro, fale depois. As outras pessoas costumam ficar menos na defensiva quando sentem que você se esforçou para ouvir o que elas têm a dizer. Partilhe suas opiniões e preocupações, mas apenas uma vez. Ficar repetindo sua reclamação não vai tornar suas palavras mais eficazes. Na verdade isso tem o efeito contrário. Quando você fica repetindo aquela cobrança, gera estresse. Mude o seu comportamento. Se uma mulher não quer que o marido beba, esvaziar as suas garrafas de cerveja na pia não vai motivá-lo a parar de beber. Mas ela pode escolher ficar com ele quando está sóbrio e se afastar quando bebe. Se gostar de passar tempo com ela, ele poderá escolher ficar sóbrio com mais frequência. Aponte o lado positivo. Se alguém estiver fazendo um esforço para mudar, seja para parar de fumar, começar a se exercitar, ofereça elogios genuínos. Mas são elogios, não são cobranças aquelas, eu te avisei, eu disse. Isso não encoraja. O que encoraja são os elogios. Comenta aqui uma vitória que você teve em relação a um hábito ruim. Como você se sentiu? Quem foi a pessoa que mais te ajudou? Qual foi a estratégia dessa pessoa? Muito obrigado. Eu sou Felipe Dib. Até a próxima aula. Os benefícios de aceitar aquilo que você não pode controlar.